E levar a MagMash e... foi! Aê, beleza! Fala galera do Youtube! Mouse Deboot, Final Fantasy IX E vamos começar hoje uma das séries mais legais aqui do canal Vai ser o detonado Perfect Game de Final Fantasy IX O que significa isso? Nós vamos pegar a Excalibur 2, ou seja, temos que chegar ao final do jogo com menos de 12 horas Para poder pegar a Excalibur 2 e vamos ter que fazer todas as quests e pegar todos os itens no caminho Calma, só uma observação Fazer todas as quests e pegar todos os itens não significa fazer tudo Tudo que a gente puder deixar para o quarto CD, nós vamos deixar Por exemplo, pegar os sapos para a quina Isso pode ser feito no quarto CD Eu não vou fazer isso no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro Nós vamos fazer a correria, chegar, pegar a Excalibur 2 E depois que pegar a Excalibur 2 a gente faz os sapos Faz várias outras coisas O importante é, nós vamos fazer tudo o que tem para fazer no game Que não dá para fazer no quarto CD Pegar todos os itens Que não dá para pegar no quarto CD Certo? Então, isso que nós vamos fazer neste detonado Para que todo mundo se entenda e dê tudo certo Eu tenho que fazer algumas observações antes de a gente começar esse detonado Galera, primeiro É correria São 12 horas direto, correria, pauleira Tem que pular todas as falas Ignora a história do jogo, ignora a fala, ignora tudo Aperte aí o X para pular tudo Aperta tudo o mais rápido possível Ok? Então vocês vão ver eu fazendo isso o tempo todo Segunda coisa Toda vez que a gente precisar fazer alguma coisa no jogo Que depende parar, fazer e treinar e coisa do tipo Nós vamos usar o save Vocês vão ver conforme o detonado for se desenrolando Então toda vez que eu faço uma série de coisas Salvo Salvei o jogo Eu fecho o jogo Download e saio correndo para fazer o resto das coisas Então o nosso save é uma quebra Para que a gente possa, além lógico De garantir o nosso futuro, né? Porque se der errado A gente está salvo ali Nós vamos usar o save sempre para download e continuar o jogo Download e continuar o jogo Vocês vão ver eu fazer isso várias vezes Então é importante saber usar o save durante esta gameplay Outra coisa importante Não é para iniciante Galera, se é a primeira vez que você está jogando Final Fantasy IX Eu não aconselho fazer este detonado Tem um outro detonado no canal Que eu faço tudo do jogo Com calma, explicando a história e tudo mais Então eu aconselharia você a fazer primeiro o detonado completo Entender como funciona o jogo Equipes, acessórios, magias e tudo mais E depois vir para este Mesmo assim, se você quiser fazer ele Em alguns pontos pode ser que você não entenda o que eu estou fazendo E pode ser complicado e confuso Se precisar de ajuda, coloque nos comentários Vou tentar ajudar na melhor maneira possível Mas não é para iniciante Não tem jeito, paciência Porque muita coisa tem que saber fazer Não tem jeito Outra coisa importante Vai ter hora que em algum momento eu vou roubar algum item que vocês não vão Vai acontecer alguma coisa na minha gameplay que para você não vai acontecer E você vai ter que saber improvisar Então eu vou tentar dar o máximo de dicas possíveis Para se precisar improvisar você conseguir improvisar Ok? Mas saiba que em alguns momentos você vai precisar improvisar Então se prepare Porque se você não souber fazer, não souber improvisar Pode dar ruim em alguns momentos Sempre se precisar de ajuda Quiser algum conselho, alguma coisa Coloque nos comentários que eu vou tentar ajudar o máximo possível Ok? Outra coisa importante Toda vez que eu for comprar alguma coisa no item shopping Ou for equipar os personagens Eu vou sempre colocar na descrição Os itens que eu comprei, a quantidade que eu comprei Ou os equipes que eu coloquei em cada personagem Por que disso? Não dá tempo de eu falar O que eu estou equipando O que eu estou comprando Conforme eu estou fazendo Primeiro que eu preciso parar um pouco e me concentrar Não tem jeito E acaba que eu não tenho como ficar falando o que eu estou fazendo Porque eu tenho que fazer mais rápido do que eu consigo falar Então eu vou comprar tudo Vou dar algumas dicas E aí eu vou colocar nos comentários Na descrição do vídeo O que eu comprei, o que eu vendi E os itens que eu equipei Não tem jeito Esse detonado vai ser feito em várias partes Porque vocês vão ter que treinar algumas partes O reset é nosso amigo E nada nos faltará Entenda isso Galera Toda vez que der ruim Dá reset Toda vez que não der certo alguma coisa Resete Toda vez que você precisar treinar Vai ter que fazer uma vez Treina, volta Faz outra vez Treina, volta Faz outra vez Treina A hora que você pegar as manhas Vai, faz e continua E salva o jogo Então vai ter parte que sim Você vai ter que treinar essa parte Vai ter que fazê-la duas, três, quatro, cinco vezes Antes de oficialmente fazer ela correr e salvar Beleza Então entenda isso Por isso que eu vou fazer Todos os vídeos Desse detonado Vai ser baseado nisso Etapas que Talvez até mais curtas Que você consiga fazer ela inteira E treina ela Se for o caso Salva Treina ela, salva Traina ela, salva Na hora que você fizer um tempo bom Você continua o game Outra coisa importante Nunca fique com o tempo Muito acima do meu O que eu digo muito acima É pelo menos mais de dez minutos Sempre tente Se eu fiz esse trecho em dez minutos Tenta fazer em dez minutos Se não conseguir Faz em dez minutos e um Dez minutos e cinco Mas tenta fazer muito próximo do meu tempo Por isso que eu estou dizendo Que treinar é importante Ok? Então tente fazer o seu tempo Mais ou menos parecido com o meu Outra coisa importante São várias dicas Para que tudo dê certo Nessa gameplay, galera É Toda vez que você Estiver fazendo Uma etapa Certo? E Eu não vou pular Os ACGs Um jeito de você ganhar tempo É pulando os vídeos Por que eu não vou pular ACG? Galera Esse detonado tem que ser Para qualquer Qualquer tipo de pessoa usar Então se você estiver jogando No Play 1 Que seja Lá no PS1 Lá na sua casa Você ainda tem e ele está jogando esse jogo Dá para usar esse detonado Até o final Se você estiver jogando A versão da Steam Que é a mais recente Que lançou A do Play 4 A do Play 3 Qualquer versão Que você estiver jogando No emulador Vai servir para você Só que se você puder pular Ou seja Na versão da Steam Dá para pular ACG Tá? Não o PS1 tem como também Mas é um jeito mais enrolado Tem que abrir o CD Fechar o CD E tudo mais No emulador também dá para pular ACG Eu aconselho você Se você precisar Para ganhar tempo Dá uma olhada em alguns tutoriais Na internet Como faz para pular ACG E para ganhar tempo No Steam É só apertar e pular Aperta X ali Pula rapidinho E você vai ganhar tempo Por que eu digo isso? Eu não vou pular Então o jeito de vocês Ganharem tempo Em cima de mim Durante essa gameplay Durante esse detonado É Pô, estou atrasado Perdi muito tempo Em um determinado trecho Perdi um, dois minutos Na próxima CG Pula ela E aí você vai Provavelmente recuperar tempo E vai me alcançar em tempo É um jeito bom E é um jeito fácil De você recuperar o tempo Todo vídeo Eu vou colocar No título do vídeo Quanto tempo eu demorei Para fazer aquele segmento E quanto é o meu tempo total Então vai por esse tempo Vai se norteando Quanto tempo vocês tem que levar E quanto tempo vocês tem que estar De gameplay E de detonado Beleza? Falado disso Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Agora a gente começa O detonado De Final Fantasy IX Perfect Game Ah, outra coisa Eu vou chegar level 1 Até o final Do game Achou muito difícil Não está conseguindo Passar as partes Acha que não vai dar certo Vai evoluindo Que tudo vai ficar mais fácil Para você Tá? Por que ficar level 1 Até o final do jogo? Bom galera Já fiz o outro detonado É... Se você não assistiu Tem um vídeo específico Só sobre Por que Como E onde Evoluir E aí dá uma assistida Naquele vídeo E você vai entender O por que o ideal É chegar level 1 Até o final do game Uh, muita coisa Muitas dicas A gente tinha que falar Tudo isso Antes de começar Então agora A gente começa oficialmente Vou dar o game E vamos embora Tchau 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 Bom Como falei pra vocês Não vou pular nenhum CG Então começamos o jogo agora Entrou então Tá tudo escuro Vai passando rapidinho Vai apertando rapidinho Galera Vai pulando todos os textos O texto só pula A gente vai acender a luz Já entra aqui rapidinho Eu vou mudar as configurações, no final eu falo sobre elas, tá? Vai mudando, muda, muda, muda Depois eu falo no final sobre elas Vem aqui no fundo, já pega a poção Vai pra esquerda, pega 47 Gil E liga a luz Liga a luz, vai perguntar nosso nome Eu vou colocar mouse 110, já segue no Twitter Mouse 110 Se quiser deixar Zidane mais rápido Só aperta e passa Zidane rapidinho Galera, agora logo no primeiro boss Eu tô passando só os textos rapidinho Logo no primeiro boss, que é o Baku Nós temos que fazer o seguinte, no primeiro turno você tem que roubar a Magmester É isso que tem que fazer aqui Se não roubar a Magmester no primeiro turno Reseta e já começa de novo Já o primeiro reset seu, logo de cara Tá? Então, entrou na luta com o Baku Já pega o primeiro turno Assistiu com todo mundo, o que roubar roubou Mas tem que roubar a Magmester Tá? Se não roubar a Magmester vai complicar a nossa vida Então o ideal é roubar no primeiro turno Então, roubei o Rish Muito bom Só que tem que levar a Magmester Foi! Aê! Beleza! Zidane levou o Magmester Ainda ganhou uma poção Muito bom Agora, fez isso galera Se mata Manda a Sina se atacar Manda o Marco se atacar Manda o Zidane se atacar E manda o Blank se atacar Todo mundo se bate A Sina não se matou A Sina não se matou Uma pena Vamos torcer pro Baku matar ele no próximo turno Pra gente não perder tempo Matou! Boa! Aí sim! Aí sim! Tamo com sorte Muito bom! Então o primeiro turno Rouba a Magmester Se não roubar o Rish E não roubar a poção Não tem problema, tá? Passar rapidinho Continua passando os textos aqui Ó, você viu que se matar É mais rápido Do que tentar matar o Baku Então faz isso que eu fiz E vamos passando os textos aqui Rapidinho Que agora a gente vai saber Do plano Agora tem que tomar cuidado Pra não responder errado Vai passando Nosso barco Tá, tá, tá Tá, tá, tá Blank, ok Vai! Aí pulou o Oglop Ó, mais ou menos Agora Ah, perdi errado É o de baixo Então beleza Eu perdi dois segundos aqui E agora não pulo o vídeo Não pulo o vídeo Vocês viram, ó Na versão da Steam Dá pra pular o vídeo Tá, então Eu vou deixar rodar Sem medo de ser feliz Pega o tempo Já pulo o vídeo E já continua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então não se desespere se algum item eu deixar passar que eu vou pegar na próxima, tá? Vamos passando rapidinho os textos. É, texto só atropela, só atropela. Ó, eu não vou entrar no pub, vem aqui pra baixo. Pega 33 Gil. Vem pra cá, pega a carta Goblin. Não me atrapalha, filho, vem embora. Corre, 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 corre. Entra no item shop. Aqui, pega aqui no cantinho. Tem mais um pouco de Gil aqui. Vambora. Galera, todo dinheiro vai ser importante, hein? Não deixa passar nada. Vem pra cá, entra aqui na porta. Entrou aqui, aqui no fundo tem o item. Pega o Ether. Muito bom. Ether é excelente, galera. Ether não pode deixar passar. Passa a tela aqui, pega aqui. Ah, não, não. Perdi um pouquinho mais de tempo. Tudo bem, tem problema. Volta. Aqui no fundo, ó. Toma cuidado. Pega aqui. Tem um remédio. Ether vai ser muito importante pra gente fazer dinheiro, hein, galera? Então, Ether, mais do que nunca, não deixa passar. Vem aqui no fundo. Pega também aqui, ó. Flick Spino. Vambora. Passa reto. Vem pra cá. Faz de conta que não é com você. Vem. Galera, se a menininha sair da porta, entra na casa dela. Pode acontecer dela não sair. Aí você tem que ir lá pra frente, ó. Pega o item aqui na cama. Se ela não sair, você tem que ir lá pra frente. Aí ela sai e você volta e entra na casa dela, tá? Então, pra pegar os itens aqui dentro. Pega lá em cima, pega aqui embaixo e sai. Saiu. Vem aqui no fundo. Fala com o moleque. Ele vai perguntar do gato, do Meetings. Fala com ele. Não. E sai. Vamos procurar o gato dele. Volta tudo. Só volta, só volta. Vai voltando. Voltando tudo. Aqui já pegou todos os itens. Agora voltou pra primeira tela, que tem algumas coisas pra pegar aqui também. Tem o gato. Fala com o gato primeiro. Aí vai aparecer o moleque. Ah, achei você. Vem cá. Tá passando rapidinho. Na versão destino dá pra passar tão rápido quanto no videogame. O joguinho dá pra passar mais rápido. Vem aqui pro fundo. Ó, o gato foi embora. Vem aqui pro fundo. Já pega uma carta. Dá a volta na estátua. Pega outra. Ah não, aqui é a poção. Vai lá pro fundo. Atrás da estátua. Tem uma carta do Lizard Man. Aqui na esquerda. Vou pegar a carta do Saragin. E aí vambora. Então é isso. Estão pegando todos os itens. O Bubby, como eu disse pra vocês, vai ficar pra depois. Tem uma pote que tá ficando no corredor. Eu vou pegar depois também. Fica tranquilo. E aí vambora. Vem aqui no Ticket agora e mexe no Ticket. Pra gente continuar o jogo. Tá, entrega o ingresso logo. Não pergunta mais nada. O ingresso é falso. Azar no nosso. Aí vai ganhar umas cartas aqui de bônus. Muito bom. E agora vem pra cá. Pula a corda. Galera, a gente precisa pular a corda algumas vezes aqui. Pra poder ganhar uma carta dos Moglis, tá? Que faz parte de a gente fazer 100% do jogo. Então vamos pulando aqui devagarzinho. 50%. E pode cair. Galera, depois dos 50, já é o suficiente pra gente ganhar a carta do Mogli. Só isso que a gente precisa, tá? Então você vai ter que pular 50 vezes ali. 50 vezes não é difícil. É bem fácil, tá? Não precisa se preocupar com mais nada disso. Já passei a tela. Já vamos trombar aqui e vamos continuar o jogo. Então não deixa ali no caminho. Nós temos que pular 50 vezes pra ganhar a carta do Mogli, hein? Então vai perder a carta. Aí depois não vai fazer 100%. Vai ficar bravo comigo. Então faz ali. Então beleza. Vai chegar o punk. Vamos roubar a escada. Primeira opção. Primeira opção. Sim, primeira opção também. E vamos embora. Deixa o homem de quatro braços. Quem sabe quem é. Ficou pra trás ali. Vem aqui. Agora a gente achou o gato do moleque. Então fala com o moleque antes de entrar na igreja. Vamos pegar a carta do bombe. E vamos voltar. E agora vamos entrar na igreja. Entrou na igreja. O punk vai falar pra gente subir primeiro. Vem aqui do lado. E já pega o item. Uma poção. Muito bom. Volta. Aqui tem outro. Pega a tenda. Vai e faz pra subir. Vai cair o Mogli na nossa cabeça. Ok. Vai desculpe por isso. Não tem problema nenhum. Tal. Ah ok. Escravo número um. Cubo. Ok. Mogli. Entenda. Eu entendi. Vai passando. Manda o punk lá pra cima o mais rápido possível. Fez isso. Vai chegar o Stilt Seeking. Muito bom. Vai passando. Atropela tudo. Ok. As cartas não estão dando certo. Eu sei. Vamos lá. Cuide-se. Muito bom entender a história do Final Fantasy 9 desse jeito, né? Só atropela. Seus amigos. Especial. Cupo. Ok. Sei o que. E vai entrar aqui. E Mogli. Pega a primeira carta do jogo. Pra gente entregar. Cupo pro Move. E vamos salvar o jogo, galera. Pega e salva o jogo. Então, vou salvar aqui no Slot 5. Vou lá. Então, vou salvar o jogo. Eu tinha feito 12 minutos e 40. 12 minutos e 41. Beleza? Então, fiz a primeira etapa aqui. 12 minutos e 41. Agora, eu vou mostrar pra vocês a questão do setup. Do que a gente tem que fazer. Esse foi o primeiro trecho. Bom, galera. Então, saí aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês, então, a configuração que eu fiz no começo aqui do jogo. Basicamente, eu coloquei o controle está normal, o cursor início, ATB ativo, dá controle de combate fixo. Bom, aqui na versão da Steam tem uma coisa que eu não sei pra que inventaram isso, mas tudo bem. Dá pra tirar as batalhas. Eu não vou tirar as batalhas aleatórias, porque como eu disse, não faz nem sentido tirar. Estraga toda a graça do jogo. Tá? Movimento sempre correr. Tá bom? E velocidade de mensagem, velocidade de batalha, bota no mais rápido. É isso que eu fiz. Então, eu coloquei velocidade de mensagem no máximo, velocidade de batalha no máximo, movimento sempre correr, câmera de combate no fixo e o ATB eu acho que já estava ativo. Então, eu não mexi. Tá? Galera, é assim que tem que ficar. Tá bom? Independente da versão que você estiver utilizando, é assim que tem que ficar os seus comandos aqui pra agilizar o mais rápido possível, principalmente mensagens e batalhas. Ok? Galera, agora como eu falei pra vocês, usando o save. Então, eu tô com 12 minutos e 41, já salvei o jogo com 12 minutos e 41. O que acontece é o seguinte, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso testar, eu posso ir pra frente agora, faço a próxima parte, vou ver se ficou bom, se ficou ruim e tal. A hora que eu der load e estiver valendo, aí já começa do 12 e 41 e vai embora. E isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, essa só foi a primeira parte do detonado aqui da Excalibur 2. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, valeu, até a próxima e tchau, galera! Legendas por TIAGO ANDERSON